Turma da Mônica em A Festa Junina. Festa Junina tem uma porção de coisas bacanas, os fogos, a quadrilha, em especial o casamento. Tem os fogos. Eu gosto da pipoca, do doce de batata doce, da maçã do amor. Adoro as gincanas e as brincadeiras. Tem a barraca do beijo. Sem essa de beijo, Rosinha, melhor é a gente conhecer outras coisas. Festas Juninas Em junho tem a fogueira, tem bandeirinha, danças, bolo de fubá e outras comidas gostosas para comemorar as festas juninas. As festas juninas são comemoradas há muito tempo, mas como elas começaram? Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento para contar essa história. Antes da era cristã, povos antigos faziam uma grande festa para terem uma boa plantação o ano todo. Eles acendiam fogueiras para se aquecer e espantar os maus espíritos. Eu não sou mau espírito, só não vou lá porque posso queimar o meu lençol. No século IV, a igreja católica adaptou a celebração pagã e iniciou as festas joaninas. Ara? Não é junina? É, não Chico, chamava-se joaninha por causa de São João Batista. A igreja resolveu homenagear nesse mês três dos seus santos mais importantes. Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. A festa virou tradição na Europa e os portugueses a trouxeram para o Brasil no século XVI. Dança da chuva? Não, dança junina. Falando nisso, quitar conhecer um pouco melhor cada festa. Santo Antônio, dia 13 de junho, fogueira de formato quadrado. Oi, sou conhecido também como santo casamenteiro. Tenho um grande número de devotos no Brasil e em Portugal. O senhor é simpatia e por falar nisso, existe muitas simpatias e pedidos que as pessoas fazem para mim, para não ficarem solteiras. A simpatia é um jeito de se conseguir um emprego, namorado ou qualquer desejo que as pessoas acreditam que possam alcançar, com rezas ou outro ritual. Em várias regiões do Brasil, moças solteiras colocam minha imagem de ponta cabeça perto da porta. Queria tanto um marido. Toc, toc. Tarde. Serve, Santo Antônio. Hã? Eu sou o carteiro. Outras colocam minha imagem dentro de um poço e cantam mais ou menos assim. Meu santo Antônio querido, meu santo de carne e osso, se não me der o marido, não te tiro do poço. Chico, ai! Aqui na vila tem cada tribofú que os poços devem de estar cheio. Chico. No dia 13, é comum os fiéis receberem da igreja o pãozinho de Santo Antônio. O pão benzido é deixado junto com outros mantimentos para que nunca falte comida na casa. Ei! É só um! Essa magali é fogo. É, fogo a lembra fogueira, que a lembra São João. São João, dia 24 de junho. Fogueira em forma de cone. Eu sou o santo festeiro. MÉ! Sou conhecido como protetor dos casados e dos enfermos. A maioria do símbolo das festas juninas lembra o meu nascimento. Fogueira, mastro e fogos. Uma das lendas diz que os fogos são soltos no dia 24 para acordar São João. Oba! Tá na hora da festa! Olha só quanta fogueira lá embaixo. Dizem que a noite de São João é uma das mais frias do ano. Uma fogueira vai bem. Mas a tradição da fogueira não é só para espantar o frio. Não! Diz outra lenda que Santa Isabel visitou Nossa Senhora e disse que estava esperando um filho que se chamaria João. Como poderei saber do nascimento dele? Naquela época não existia telefone. Então Isabel disse, vou acender uma fogueira bem grande. E assim, no dia do nascimento, além da fogueira, foi erguido um mastro bem grande e enfeitado. João nasceu! E depois de São João, vem a última festa do mês. São Pedro, dia 29 de junho. Fogueira em forma triangular. Eu sou o santo guardião das portas do céu. Sou protetor das viúvas e dos pescadores. Em muitos lugares, no dia da minha festa, tem procissões marítimas. E se nesse dia alguém amarrar uma fita em alguém de nome Pedro, ganha um presente dessa pessoa? Ha, ha, ha! Que presente você quer, Chico? Que a festa continue! E vai mesmo! Pula a fogueira Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Capelinha de melão Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Isso é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio Pois é, as músicas caipiras são uma tradição forte E a chave do sucesso das festas juninas E de chave o senhor entende, né, São Pedro? Ha, ha, ha! É verdade! Ha, ha! Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Zé, ralé A música é muito bonitinha Mas sortar balão é muito perigoso É verdade! Hoje em dia os balões são proibidos E não se pode soltar nem nas festas juninas Antigamente as pessoas amarravam bilhete nos balões Pedindo a realização de desejos Ou agradecendo pedidos satisfeitos Oba, tá chovendo Obrigado, São Pedro Balão causa incêndios E por isso é muito perigoso Não solte balões Tá E sortar rojão Não Você é criança É perigoso, sou Ara Não pode fazer nada Será o São Benedito? Não Este é o São Pedro Crianças Tenham uma porção de coisas pra se fazer Nas festas juninas Como, por exemplo, os comes e bebes Tem amendoim, arroz doce, bolo de fubá, de milho Tem canjica, curau, cocada, pipoca Tem paçoca, pamonha, pinhão Mas o vinho quente e o quentão são apenas para os adultos Fora a comida deliciosa Tem jogos e brincadeiras Eba, pau de sebo O pau de sebo é uma das brincadeiras mais divertidas das festas juninas E é de origem portuguesa Prêmios são colocados na ponta de um mastro engraxado com sebo Que fica bem escorregadio Ganha quem chegar lá em cima primeiro Minha vez Metido Ele conseguiu? Mas como? Farse Você subiu tantas vezes que tirou todo o sebo Carma Tem outras brincadeiras com prêmio Acerte o alvo Pescaria Jogo das argolas Toca do coelho Chico Bento Correio elegante É da Rosinha Ela está me convidando para ser o noivo da festa Eu não posso aceitar Não tenho roupa Ah é? Que tal olhar o seu prêmio? Ara O casamento caipira É o ponto alto de qualquer festa junina É um casamento de brincadeira E os convidados são posicionados em duas fileiras E assim que acaba o casamento Tem início outra grande atração junina A quadrilha A origem da quadrilha são as danças de salão francesas do século XVIII Depois elas vieram para o Brasil E com o tempo muitos passos, ritmos e gestos Foram adaptados pelo povo nas danças das festas juninas É por isso que existem palavras derivadas do francês na quadrilha Cumprimentar Avis Avis Aavanto Tudo isso faz a festa junina Uma das festas populares mais alegres e divertidas do Brasil Eu faço o casamento E eu o batizado E eu abro a porta para todos os convidados É, São Pedro sabe como fechar uma história com chave de ouro São João São João Acende a fogueira do meu coração Fim